Tem uma coisa que você não pode deixar de fazer quando você acorda, isso independente do horário. É isso que vai te proteger, te dar força, energia e entregar mais bênçãos para os seus dias. É isso que eu quero falar com você hoje. Então vamos lá! Olá, eu sou a Keila Andreozzi, facilitadora xamânica. Seja muito bem-vinda, espero que você esteja muito bem. Bom, tem algo hoje que deve ser inegociável para você, que é ritualizar os seus dias. Quando eu falo de ritualizar, claro que há muitas possibilidades, principalmente dentro desses saberes ancestrais. Mas hoje aqui eu não quero partilhar com você algo super rebuscado, que necessariamente vai demandar uma dedicação maior sua. Eu quero que você entenda que ritualizar também pode ser algo simples. Mas, como eu estou falando de algo que precisa ser feito todos os dias, precisa, porque é algo necessário para a sua alma, sabe? Para a sua sanidade mental mesmo. Diante do movimento da vida, isso tudo que a vida traz, e é você se conectar com a espiritualidade. Então veja que eu estou falando de espiritualidade, e não de religião, que é o que a gente fala dentro desses saberes. Então isso é algo que deve ser inegociável para você, você se conectar com a sua espiritualidade. Por isso que eu digo que é necessário, que é preciso, que você deve fazer. Então, nesses saberes ancestrais, uma força matriz que faz parte desse grande mistério da espiritualidade é a natureza, como você já sabe. Então, a natureza é uma conexão palpável, física, com o invisível, que tem algo maior, claro, a gente sente isso, como que a gente explica a natureza. É algo muito maior que nós, como seres humanos hoje. Você vai falar, tá, Kelly, então como que eu faço isso? Bom, nesse mundo todo está acontecendo muito rápido, e muitas vezes você precisa caminhar nesse ritmo. Não estou dizendo que isso seja certo, mas que às vezes é necessário. Então você precisa somente de um minuto mesmo, para se conectar com tudo isso. Um minuto para você se cuidar energeticamente, para você se conectar com essa sua espiritualidade. Porque isso está presente o tempo todo, e você precisa se abrir cada vez mais para essa conexão, sabe? É isso que muitas vezes vai aliviar, é isso que muitas vezes vai fazer você seguir em frente. Então quando você acordar, você vai se conectar com quatro forças primordiais da natureza. Quando você pensa nessas quatro forças, o que você sente? Sabe, o que vem para você quando você pensa nisso, quando você sente essa força em você? Isso é bem importante, porque essa conexão, ela precisa do seu sentir. Eu falo que é uma prática de um minuto, mas não é algo que você vai fazer no automático, né? Isso tem que estar dentro de você. Então não importa como você vai fazer isso. Se é em pé, deitada, sentada, sabe? Se você já faz alguma prática, incluir essa conexão com essas quatro forças. Então o que você vai fazer? Fechar os olhos, respirar, sabe? Entrar em contato mesmo com a sua respiração por alguns segundos, para que você esteja realmente presente. E aí você abre a sua conexão decretando o amparo dessas forças na sua vida. E o que você pode dizer? Lembra que eu falei? O que você sente quando você pensa nessas quatro forças primordiais? Então eu vou dar uma sugestão aqui para você, que é uma sugestão que você pode seguir, tá? Uma sugestão verdadeira mesmo do que essas forças trazem para você. Então se você quiser acrescentar algo, sabe? Nesses quatro decretos você pode acrescentar, mas isso é o primordial. Então você vai fechar os olhos, respirar, estar presente nesse momento e verdadeiramente sentir essa conexão dentro de você. É só isso e é tudo isso, sabe? É um ritual simples, ancestral, que você pode aplicar no seu dia. Tem muito poder, principalmente quando você acorda, né? Quando você desperta e você precisa daquela energia para o seu dia. Então quando você acorda e faz essa conexão, já faz muita diferença. Mas você também pode fazer em vários outros momentos do seu dia, tá? Não tem restrição para a quantidade de vezes que você vai fazer. Quanto mais conectada, melhor. Mas isso é muito potente quando você acorda, para você realmente já começar o seu dia nessa conexão. Nessa conexão com a natureza, nessa conexão que vai te fazer se sentir mais viva. Então com essa prática você começa a mudar a sua vibração. Então você sente o seu corpo mais vitalizado. Isso vai te levar a outras práticas, né? Rituais mais profundos que também vão blindando o seu campo energético de alguma forma. Entregando muito mais proteção para você também. Então entenda que antes de pedir primeiro, você deve agradecer, sabe? Conectar-se verdadeiramente com essas forças maiores. Fazer parte, para que elas façam parte da sua vida. Para que a grande criação entregue possibilidades muito positivas, infinitas para a sua vida. Então os saberes essenciais da vida, eles já estão em você. Eu tenho certeza disso. Já estão no seu coração, já estão no seu sentir, na sua memória corporal mesmo. Então a sua essência, sabe? É conectar com isso. E é só você quem pode se abrir para isso cada vez mais. Então faça essa conexão. Mantenha isso, né? Por uns dias. Depois deixa aqui nos comentários para eu entender como que foi isso para você. Como que essa prática fez parte dos seus dias. E isso é uma maneira também de você ser fonte, sabe? De você realmente levar a luz para os seres, levar a luz para o mundo. Levar seres para essas forças da natureza, para que elas te devolvam isso da mesma forma. Então, da mesma forma, você também pode ser fonte, compartilhando. Levando essa energia para que ela chegue a outros corações. Para que a gente siga juntas nessa teia. Aham. Uuuuh! Ei! 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 Ei!